Oi gente, tudo bem com vocês? Jules chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com vocês e hoje eu trago para vocês mais um vídeo do Forestella. Eu ainda não vi, quero convidar você para ver junto comigo. Forestella Chagall's Dream. Vamos assistir? Forestella Chagall. Forestella Chagall Forestella Chagall Próximo dia Tremendo Burnts in the green I can't believe the way I am Every time I'm with you Skies in our eyes Could them be happier Walking through starlight Holding their tight Lips are in sync As we sing a long poem In a sea of dreams Love We can sing Our flight above Like shuttle's dream There's not a word That can come between us We can sing All your love What it is Is in sync The group We can sing In the air What it is Olha só. Gente, tá aí mais um vídeo do Forestella, eu gosto muito da voz deles porque eles têm um estilo, cada um deles tem um estilo, eu sempre falo isso nos vídeos, né? É, individualmente eles demonstram o tom de voz de cada um, né? O timbre de cada um e juntos eles formam essa banda maravilhosa, né? As vozes se completam. Então, eu gostei muito do vídeo, eu gosto muito do Forestella, espero que vocês tenham gostado também. Fica aqui o meu abraço a todos vocês, o meu muito obrigado por assistir esse vídeo comigo, não esquece de curtir o vídeo. Nós nos veremos num próximo vídeo, se Deus quiser. Tudo de bom pra vocês, gente? Tchau, tchau! 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 Tchau!